É, rapaz, hoje foi um dia produtivo, estudei demais, estou com um escala aqui no TED, aqui que eu já não tinha muito tempo. Paz, tenho ovo, varão, estou bem, fico contigo, está tudo bem, tudo a paz? Ah, graças a Deus, ah cara, estou aqui, estava aqui dando uma ensaiada, rapaz, está seu dia todo dando um treino aqui na guitarra, aqui hoje o treino aqui foi pesado, eu já comecei aqui, já pegando aquelas músicas difíceis aqui com aqueles acordes complicados, só para desenvolver mesmo, sabe? Hoje eu falei, não, hoje eu vou dar um treino, já comecei naquelas músicas bem difícil, são na mesma, aqueles acordes bem puxados, a gente faz aqueles dedão daquele jeito lá, assim, todos estufando os dedos. E aí O que é isso? Pois é cara, você sabe aquele sol cheio de técnica, esses mesmo aí, então eu estava dando uns treinos neles hoje também, hoje eu peguei firme aqui, os dedos chegam e está doendo, aquele sol complicado, aí o cara começa se embalando, começa da corda lá de cima lá que acaba na misinha, lá embaixo e aí e aí Pois é, porque hoje eu estava treinando, faz, faz isso aqui e o trem está no ritmo certo Cara, eu não esqueci das escalas não, hoje as escalas aqui foram só torrando escalas, só técnica atrás de técnica nessas escalas, cara, desembolei as escalas demais, só esses esses pesadas, aqueles, sabe o que chega a doer os dedos, o que mais? Cara, eu estava estudando aquelas batidas, sabe? Aquelas batidas meio complicadas, aquelas batidas de pegada Rapaz, agora eu estou tocando qualquer ritmo mano, aqueles slides lá que a gente começa fazendo lá em cima e desce lá em baixo lá, o escolinho já está moleza já Ah cara, e para finalizar foi um solo bem difícil aí que todo mundo conhece nesse meio do rock aí, eu só não vou falar aqui porque eu acabei esquecendo o nome aqui, mas é só Pegada violenta, cara Pegada violenta, cara Pois é, vai dizer assim, estou me preparando cada vez mais e estamos aí, viu? É isso aí, vamos treinar assim mesmo porque nós vamos evoluir e vamos chegar lá desse jeito, valeu, abração, Deus abençoe Pois é gente, nesse vídeo de hoje eu fiz aqui a ensinação, o que muitas das vezes acontece com a gente, às vezes a gente pega um instrumento para estar dando uma ensaiada e não passamos nem vindo de a 30 minutos e muitas vezes nós acabamos perdendo o nosso foco com aquilo que nos faz progredir, com aquilo que vem nos fazer evoluir e acabamos ficando na mesmice Mas uma coisa que eu queria passar para vocês é não perca o foco, comece a estudar realmente com aquilo que vale a pena, com aquilo que vai te fazer evoluir, com aquilo que vai te trazer conhecimento realmente E vamos deixar de ser preguiçosos e vamos estudar cada vez mais Valeu, se você gostou, deixe seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixe seu comentário também Que Deus te abençoe e é isso aí, valeu pessoal Tchau Tchau Tchau